Enem falta pouco mais de uma semana para as provas até o final da manhã mais de 5 milhões de cartões foram gerados 2 milhões de estudantes ainda precisavam acessar o documento e mais presidenta Dilma Rousseff viaja hoje para Suécia ela vai visitar a sede da empresa que em parceria com o Brasil vai fabricar caças para força aérea veja também profissionais interessados em participar do mais médicos tem até domingo para se inscrever em vagas desocupadas e ainda nesta edição hoje é dia mundial da alimentação este ano o Brasil saiu do mapa da fome mundial vamos ver algumas ações que ajudaram a garantir esse resultado o NBR notícias começa agora Olá boa noite falta pouco mais de uma semana para o exame nacional do ensino médio e neste ano pela primeira vez o cartão de confirmação do Enem está disponível apenas na internet nas edições anteriores o comprovante era enviado pelos correios hoje o ministro da educação explicou como será a realização das provas mais de 7 milhões e 700 mil estudantes se inscreveram para fazer as provas do Enem nos dias 24 e 25 de outubro as mulheres são quase 60% dos inscritos a maioria dos candidatos já terminou o ensino médio mas muitos estudantes com menos de 16 anos os chamados treineiros também se inscreveram de acordo com o ministério da educação muitos candidatos ainda não consultaram o cartão de confirmação que tem informações importantes como os locais das provas este ano o documento está disponível exclusivamente na internet o estudante deve conferir os dados e imprimir o cartão além de confirmar ele tem que acessar para ver o endereço local confirmar todos os dados está tudo certinho ele deve imprimir com antecedência o cartão e colocar o cartão junto com o documento que ele tem que ter um documento de identidade com fotografia é outra coisa que nós queríamos recomendar é que os estudantes façam o percurso para escola antes eles têm uma semana para fazer isso nós trabalhamos o ano inteiro para dar tudo certo se ele fizer o percurso antes ele vai saber o tempo que ele demora e sempre dá uma margem de segurança porque pode ter algum incidente de trânsito pode ter uma dificuldade se ele vai pegar um ônibus ou um problema que deu no transporte outras novidades do enem 2015 estão na área de segurança uma prioridade dos organizadores da prova dados de estudantes e fiscais foram cruzados detetores de metal vão ser instalados nas entradas e nos banheiros e os malotes com as provas têm cadeados eletrônicos que permitem saber a que horas aquele envelope foi aberto além disso depois do fechamento dos portões a uma hora da tarde pelo horário de brasília vai haver um intervalo de meia hora antes do início da prova nesse período vai ser feita a verificação de documentos e os candidatos vão passar por detetores de metal tentativas de fraude podem ser punidas com prisão no edital é muito claro qualquer fraude anula a prova a qualquer tempo mesmo que faça a prova se nós identificarmos qualquer fraude a prova será anulada além das medidas penais que a legislação prevê e todas serão aplicadas até o final da manhã mais de cinco milhões de cartões já tinham sido gerados dois milhões de estudantes ainda precisavam acessar o documento e os candidatos inscritos no enem contam com uma plataforma digital gratuita para estudar para o exame o aplicativo reúne mais de duas mil questões de provas anteriores o estudante tem à disposição questões de forma aleatória também é possível treinar disciplinas específicas este recurso está no ar desde julho de 2013 e já foi usado por mais de 130 mil pessoas neste final de semana será realizada a 37ª olimpíada brasileira de matemática a obm seleciona estudantes para representar o brasil em competições internacionais de matemática eles também recebem medalhas e menções honrosas os locais de prova já estão disponíveis para consulta no site obm.org.br a lista com os vencedores será publicada em dezembro a presidenta Dilma Rousseff viaja para a Suécia entre os compromissos já agendados está uma visita à cidade de Lischof-e-Pin localizada a três horas de estocombo lá está instalada a sede da empresa Saab que vai fabricar os novos caças para a força aérea brasileira há dois meses brasil e suécia selaram um acordo para a compra de 36 caças o contrato envolve o treinamento de pilotos e mecânicos brasileiros na Suécia apoio logístico e transferência de tecnologia para indústrias brasileiras o investimento total será de aproximadamente 13 bilhões de reais o modelo escolhido pelo país pode ser utilizado em qualquer condição meteorológica e se adapta de acordo com a evolução das possíveis ameaças e exigências operacionais O coronel Bonotto gerente do projeto explica como esse contrato vai beneficiar a tecnologia brasileira A aeronave gripe é uma aeronave supersônica então é uma tecnologia que a gente não domina então a Embraer ela é o próximo passo né principalmente a parte de controle de voo em voo supersônico e tudo mais então é uma oportunidade ímpar para o parque industrial brasileiro né de adquirir um conhecimento que ainda não não é de domínio da da nossa indústria e o grande gol é que o próximo aeronave depois do gripe ou seja daqui a 40 anos ela seja uma aeronave projetada pensada e desenvolvida no Brasil por profissionais brasileiros A versão para o Brasil vai ser desenvolvida em parceria com empresas locais a partir do projeto original destinado à força aérea da Suécia e vai contar com radar de última geração e capacidade para empregar os armamentos de fabricação nacional E a repórter Luana Karen está em Estocolmo na Suécia para acompanhar a agenda da presidenta Dilma Rousseff tem mais informações Olá boa noite a presidenta Dilma Rousseff chega aqui a Estocolmo no início da noite deste sábado no domingo Dilma terá uma audiência com a família real sueca e vai se encontrar com empresários brasileiros que atuam por aqui Já na segunda-feira a agenda da presidenta começa com um encontro com o primeiro-ministro sueco seguida de reunião do Conselho de Negócios Brasil Suécia e da abertura do fórum empresarial Está prevista uma declaração à imprensa no fim da manhã e um almoço na prefeitura de Estocolmo A tarde a presidenta Dilma segue para Linshopin, cidade a cerca de 3 horas de Estocolmo Mais de 200 empresas suecas operam no Brasil, muitas delas nos setores de tecnologia gerando empregos para aproximadamente 70 mil pessoas no país Em 2014 o intercâmbio comercial entre o Brasil e a Suécia atingiu 2 bilhões e 100 milhões de dólares Após a visita à Suécia, a presidenta Dilma Rousseff segue para a Finlândia Você pode acompanhar aqui na NBR os compromissos da presidenta nesses dois países O comércio exterior brasileiro responde por cerca de 20% da economia do país Para que o setor tenha dinamismo, acordos comerciais são firmados pelo Brasil com países de quase todos os continentes Saiba um pouco mais sobre essas parcerias na reportagem de Paulo La Sálvia Os parceiros comerciais do Brasil e do Mercosul são os mais variados possíveis em praticamente todos os continentes Na América do Sul envolvem o Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e Suriname No Caribe, Cuba Na Ásia, Índia, China e Coreia do Sul No Oriente Médio, Israel e Palestina Na África, Moçambique, Angola, Malaui, Egito, África do Sul, Botsuana, Lesoto, Suazilândia e Namíbia E na América do Norte, México e Estados Unidos México, Colômbia e Estados Unidos foram visitados pela presidenta Dilma Rousseff neste ano Em cada um deles, acordos foram fechados ou ampliados Nos Estados Unidos, por exemplo, só na área de comércio exterior Foram firmados cinco acordos, como de convergência de regras Hoje, as principais barreiras para a entrada de produtos brasileiros no mercado norte-americano De produtos industriais, não se encontram nas tarifas E sim nas barreiras regulatórias, nas exigências regulatórias O acordo de convergência visa justamente a eliminação dessas barreiras E já temos praticamente pronto um primeiro acordo setorial na área de cerâmicas Que já vai permitir exportação de ambos os lados, na verdade, sem os custos inerentes A cumprimento de todas essas exigências O Brasil ainda abriu negociação em agosto para acordos comerciais com a Tunísia, Canadá e Líbano O câmbio nos dá agora a oportunidade de compensar algumas desvantagens E ampliar a presença das empresas brasileiras A exportação nada mais é do que uma forma de contratar demanda externa E o Brasil tem possibilidade de ampliar muito a sua inserção internacional O comércio internacional representa pouco mais de 20% do PIB no Brasil Países como o nosso, por exemplo, dos BRICS Tem no comércio internacional algo que corresponde quase ao dobro do que o Brasil faz Portanto, temos muito o que fazer Mas um ponto é essencial É integrar o Brasil de forma mais efetiva a essa rede de acordos internacionais Considerando que o mundo vive um processo de reconfiguração dos blocos econômicos Outra aposta do governo brasileiro é fechar até o fim do ano um acordo de livre comércio com a União Europeia Para isso, o Mercosul e a União Europeia precisam apresentar propostas simultâneas Nas áreas agrícola, industrial, de bens, serviços e compras governamentais Nós estamos trabalhando nesse acordo com a União Europeia Num outro marco que é a relação já e a negociação com a comissária europeia Portanto, vamos agora, depois da reunião teca que foi realizada há 15 dias atrás Nós estamos chamando uma reunião, aí sim, de caráter ministerial Com a comissária europeia Para iniciarmos, finalmente, a troca de oferta Para ampliar as relações comerciais do Brasil com o mundo O Itamaraty também entra no processo Capacitando funcionários aqui e no exterior Hoje, nós temos 104 escritórios no exterior, em 83 países Localizados nessas embaixadas e consulados gerais E aqui o departamento trabalha com temas como inteligência comercial Organizações de missões, atração de investimentos E, evidentemente, sempre na melhoria, na capacitação dos nossos recursos humanos aqui no Brasil e lá no exterior Um exemplo desse intercâmbio do Brasil com o mundo é a indústria de infraestrutura Na última década, segundo a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base As exportações do setor aumentaram 20 vezes E chegaram a 10 bilhões de dólares no ano passado Talvez a indústria de infraestrutura no Brasil seja a indústria mais internacionalizada que o Brasil tem Quando olhamos o setor de infraestrutura Olhamos que o Brasil hoje tem as multinacionais da infraestrutura São as primeiras empresas a se internacionalizar Uma empresa de infraestrutura, ao desenvolver um projeto em um país Precisa se localizar no projeto, no país Precisa estar presente, precisa abrir escritório Precisa desenvolver equipe e pessoal no país Empregados domésticos e empregadores que estão em dúvida Sobre os direitos e os deveres da categoria contam agora com uma cartilha com todas as informações Lançada pelo Ministério do Trabalho, tem 37 páginas com modelos de contrato de trabalho Além de orientações sobre o pagamento de 13º e das taxas trabalhistas A cartilha também ensina o empregador a usar o e-social, um sistema online que facilita o pagamento com um único boleto A cartilha está disponível na página do Ministério do Trabalho na internet Os trabalhadores dos 26 municípios do Rio Grande do Sul que decretaram estado de emergência Vão poder sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço Segundo o Ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto O próximo passo é a indicação pela Prefeitura das áreas afetadas à Caixa Econômica Federal A partir dessa indicação, em 15 dias, o saque está liberado O valor total do FGTS desses moradores chega a 6 milhões e 200 mil reais Os municípios foram atingidos por chuvas intensas, granizos, enxurradas e inundações Cidades cearenses começam os preparativos para receber a tocha olímpica Representantes do governo federal, estadual e prefeitos dos 12 municípios selecionados Se reuniram nesta sexta-feira em Fortaleza Para definir atribuições sobre planejamento, segurança e divulgação das Olimpíadas Rio 2016 A tocha vai percorrer um longo caminho No dia 3 de maio, 100 dias antes da cerimônia de abertura, a chama chega à Brasília Depois vai percorrer mais de 300 cidades até o Rio de Janeiro Profissionais interessados em participar do Mais Médicos Têm a oportunidade de se inscrever para vagas desocupadas do programa Até este domingo, dia 18 É possível escolher até quatro cidades diferentes perfis onde desejam atuar Entre os incentivos do programa está a pontuação adicional de 10% nas provas de residência Os candidatos devem se inscrever no site maismedicos.gov.br O Ministério da Justiça confirmou nesta tarde que o ministro José Eduardo Cardoso está internado em São Paulo Para tratamento de um câncer Cardoso volta às atividades normais na próxima segunda-feira Mais de 150 países comemoram hoje o Dia Mundial da Alimentação A data foi criada para conscientizar a população sobre questões como nutrição e alimentação saudável E as políticas brasileiras de combate à fome e à produção de alimentos saudáveis são referência para o mundo No Dia Mundial da Alimentação, neste ano, o Brasil tem o que comemorar Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO O Brasil saiu do mapa da fome e atingiu uma das metas de desenvolvimento do milênio em relação à segurança alimentar O Brasil tem atingido dois grandes objetivos no ano 2015 Quero dizer que não só que saiu do mapa da fome, mas também atingiu com cresce o objetivo do milênio Segundo o secretário nacional da Agricultura Familiar, o Naur Ruano, do Ministério do Desenvolvimento Agrário Programas de transferência de renda como o Bolsa Família e que apoiam o produtor familiar Como o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar Garantem uma rede de segurança nutricional sustentável É o que acontece no município de Santo André, no estado de São Paulo Por ano, ele recebe mais de 4 milhões de reais do governo federal para a alimentação escolar Cerca de 30% dos recursos são usados para a compra de produtos locais da agricultura familiar Se você imagina que nós estamos próximo de 50 milhões de estudantes diariamente recebendo uma alimentação de melhor qualidade Isso é política pública, você tem uma contribuição efetiva para a melhoria da condição de alimentação dessa população de crianças e de jovens nas escolas Todo mês, entre 9 e 13 toneladas de alimentos que seriam descartados, mas que estão próprios para o consumo São recolhidas por entidades de assistência social As frutas, verduras e legumes chegam a cerca de 12.500 pessoas em situação de vulnerabilidade social ou insegurança alimentar Nesta feira do município de Santo André, os alimentos que por algum motivo não foram vendidos, mas que estão em bom estado São doados a instituições como a creche Recanto Somasquinho É importantíssimo, né? Porque é um custo zero e a parte de alimentação para uma instituição que atende o período integral São quatro refeições, então é uma redução de custo muito grande que a gente tem por poder contar com esse programa O programa, chamado Diga Não ao Desperdício, Abasteça Já Essa Ideia É uma parceria entre a Prefeitura de Santo André e a Companhia Regional de Abastecimento Integrado da cidade E faz parte de uma campanha mundial da FAO O morador do Reino Unido, Inglaterra e Estados Unidos compram mais e desperdiçam mais na geladeira ou no armário No Brasil é diferente A cadeia produtiva do Brasil tem um desperdício muito maior, 30% mais ou menos Que é do campo para a cidade E nos equipamentos de abastecimento alimentar Diminuir o desperdício, ajudar quem precisa, cuidar do planeta e da sociedade Veronice é feirante há oito anos Há um ano participa do projeto e sente orgulho de poder contribuir O que não dá para a gente vender no dia seguinte, por que jogar fora? Se tem alguém que vai utilizar, né? Uma forma de cobrar débitos de forma mais rápida, com custos menores e sem a necessidade de entrar na justiça A partir de novembro, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional vai passar a cobrar dívidas de até um milhão de reais por meio de protesto O tipo de cobrança já era feito desde 2013 para dívidas menores de 20 mil reais e já conseguiu recuperar quase 650 milhões de reais Agora, com valor maior, a expectativa da Fazenda Nacional é recuperar 4 bilhões 650 milhões de reais Carpinteiras, pintoras e encanadoras O trabalho na construção civil já foi ensinado a mais de mil mulheres em situação de vulnerabilidade social A iniciativa faz parte do programa Mão na Massa O martelo faz parte da vida de Renata há um bom tempo Eu arrumei um terreninho, tinha que fazer alguma coisa, não tinha ninguém para fazer Eu mesmo resolvi fazer um barraquinho Dei muita martirada na mão O emprego era comigo mesmo, o serralho era comigo mesmo Subi ali para emendar um frio era comigo mesmo A chance de desenvolver a habilidade veio em 2010 Quando Renata ficou sabendo do programa Mão na Massa Patrocinado pela Petrobras, que capacita mulheres para trabalharem na construção civil Ela começou o curso e antes mesmo de se formar, já tinha conseguido emprego como carpinteira Em uma empresa líder do setor de formas de cimento Eu cheguei meio rebelde, olhando para eles com a cara Porque eles me olhavam também com muita cara Achando que a gente não ia fazer nada Que a gente estava ali só de enfeite Uns pensando que ia namorar E eu sempre assim, rebelde, olhando para a cara deles Mostrando o meu melhor para poder vencer essa etapa E me dar bem na construção civil Hoje, há seis anos na empresa Ela é uma das três mulheres que trabalham na carpintaria No momento que eu trabalhei com ela lá no sítio, no outro terreno Foi tranquilo Elas esforçaram demais Eu ficava até admirado de ver elas trabalhando daquele jeito As mulheres trabalhando assim, pegando material com força ali Com um homem para trabalhar Nós verificamos que elas possuem uma qualidade muito superior à dos homens Onde se exige um acabamento melhor, uma qualidade melhor Utiliza-se a mão de obra feminina em vez da mão de obra masculina Desde 2007, o Mão na Massa já qualificou cerca de mil mulheres em vulnerabilidade social Com idades entre 15 e 45 anos Algumas delas trabalham em obras do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal A Petrobras apoia a iniciativa desde o começo E nessa 14ª edição do projeto, planeja investir cerca de um milhão e meio de reais Essa oportunidade surgiu no sentido de pegar essas mulheres que tinham essa vocação já E treiná-las para além de fazer as suas atividades em casa Na construção da geração em renda, atuar no mercado de trabalho Esse corte com as mulheres foi muito importante Porque inclusive ajudou a inserir mulheres que normalmente não atuavam na construção civil A estar nesse mercado de trabalho O projeto oferece curso de pedreira, carpinteira de forma, pintora, encanadora e eletricista em canteiro de obras Os cursos duram em torno de seis meses e são de graça Além do diploma, as alunas recebem equipamento de proteção individual E ferramentas para poderem prestar serviços e se inserir no mercado Depois de aulas como português, matemática, segurança do trabalho e até cidadania As alunas do Mão da Massa vêm para oficinas como essa Para aprender as técnicas da construção civil Essa, por exemplo, é uma aula de pintura de obra E a Danube está aprendendo a fazer aqui um desenho artístico na parede Danube, como é que é a aceitação do mercado para esse tipo de serviço? Bom, atualmente é bastante aceito Os clientes pedem bastante esse tipo de técnica Porém, bastante simples de fazer O professor Ronaldo passou para a gente com exatidão Tudo muito simples e a aceitação é boa Depois ainda dessa parte do curso A última etapa conta com construção e reforma de espaços públicos Como, por exemplo, praças e escolas É como se elas estivessem doando o que elas aprenderam conosco Tudo o que elas aprenderam, elas vão pôr em prática nessas instituições O horário de verão vai começar a zero hora de domingo Em dez estados e no Distrito Federal, os relógios devem ser adiantados em uma hora Este ano, a estimativa é economizar sete bilhões de reais Que é o custo evitado em investimentos no sistema elétrico Para atender a demanda adicional O novo horário vai durar até a meia-noite do dia 21 de fevereiro de 2016 Quando os ponteiros voltarão uma hora Esta edição do NBR Notícias fica por aqui Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal No Portal Brasil Para você, uma boa noite e um excelente fim de semana Continue com a gente aqui da NBR, a TV do Governo Federal Tchau! 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 Tchau!